Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês algumas comprinhas que eu fiz Então já deixa o like, também já se inscreve no canal e também não se esquece de ativar o sininho de notificação Vamos começar porque eu sou uma pessoa que assim, compra, querida, é comigo mesmo Vou começar por essa mochila aqui Na verdade eu não queria comprar, mas minha mãe virou pra mim e falou assim Toda vez que você fala que você não quer, aí depois chega em casa e fala, ai acho que eu devia ter comprado E aí ela me fez comprar essa mochila, ela é da Kipling Aí você abre aqui, cabe uma criança aqui dentro E aí deu um espaço aqui na frente pra criança sequestrada ficar aqui dentro E no caso isso nunca vai acontecer, se Deus quiser Próxima coisa que eu comprei é esse moletom maravilhoso dos Minions Gente, tipo assim, moletom é uma coisa que eu amo, tipo, amo! Enfim, eu achei ele maravilhoso Assim gente, as roupas que eu compro é pra usar na escola, entendeu? Porque na minha escola não tem uniforme Eu não sei que cor que aparece aí pra vocês Azul e um roxo Não sei quem é o Daltônico, se é você ou é eu E aí eu comprei esse aqui que eu amei, eu achei super fofo E tem um capuz Isso aqui foi minha mãe que comprou pra mim Só que é tipo muito quente, então é pra você usar no frio Daí eu amei, é super confortável, sabe? Agora vamos para os sapatos Gente, eu comprei esse sapato aqui, que ele é da Converse Olha que lindo Gente, eu tenho uma Neura com esse sapato Porque, ó, já tá sujinho aqui, entendeu? O sapato que seja ou branco ou tem uma coisinha aqui Eu já saio com uma borracha Porque tem um pingo, eu já começo a chorar Quem é que pisou no meu sapato? Tá louco? Quer morrer? E sai um alien Gente, e vem dois, tá? Não, vem só um E esse aqui, gente, vocês vão ver laranja ou rosa Mas ele é salmão Tipo, é salmão mesmo, pode ver E ele é tipo muito lindo E vem dois E aí eu também comprei o básico, né? O tradicional da Converse Que é o preto E, gente, já não basta ter o van, né? Eu preciso comprar mais sapato Não precisa, precisa Agora vamos para esse tênis Que eu vi uma menina na minha escola usando Eu ainda não tô preparada psicologicamente pra sair com ele Porque se eu vier um pingo Um pinguinho preto Eu acho que eu entro em depressão É nunca que eu uso isso na escola Porque eu tenho mania de pisar no meu pé Eu tenho um rão Você não pisa no meu pé Comprei essa capinha aqui Achei maravilhosa E essa aqui Que ela é holográfica E aí eu comprei essa aqui Meu Deus, quase arrebentei a tiara Gente, olha isso Não é uma slime Eu juro pra vocês Que isso não é uma slime É tipo biscuit Ó, tá vendo? E foi tipo um dólar Ou três dólares Não lembro Olha, gente É muito bom pra mexer Gente, tem uma coisa no Instagram Que é isso aqui Eu vou apertar pra vocês Eu vou colocar um videozinho aqui aparecendo pra vocês Não sei se é isso Porque tipo Eu já passei água Pra encharcar E não fica igual do vídeo Então eu comprei isso aqui na Dollar Tree E gente Não funcionou Por favor, me ajudem Porque eu comprei no Walmart mesmo Que é uma toalha E aí se você tiver com frio Você vai assim pra escola, né? Olha isso É um kit de slime Mas eu não vou deixar vocês olharem Por muito tempo Porque vai ter vídeo disso Eu comprei esse aqui também E esse aqui Que eu tenho certeza Que vai ser o que vocês mais vão gostar Gente, eu comprei um Curvex Você vem aqui Aí você coloca aqui Aí você aperta Tem dois estojinhos que eu comprei Na verdade esse aqui eu ganhei Eu já explico pra vocês Esse aqui eu comprei Ele é da Kipling Eu queria comprar um pretinho da Kipling Pra usar na escola Mas minha mãe não deixou E tinha esse E tipo, não tem que usar muita coisa aqui Aqui a gente não usa muita coisa na escola E cabe tipo pouca coisa aqui Mas eu nem preciso de muita coisa Mas eu adorei E é uma melancia A gente tinha de limão também Só que eu queria melancia Porque eu achei mais fofa Olha que fofo Não vem macaquinho nesse estojo Esse aqui Gente, sério Dá uma olhada nesse estojinho Isso aqui é assim Você baixa o aplicativo da Justice Aqui dos Estados Unidos E aí você faz algumas comprinhas E eles sempre dão um brinde pra você Depois que você gasta 25 dólares Não lembro mais Aí tinha uma época que eles estavam dando pomponzinho Só que sempre que eu ia Não tinha pomponzinho no dia E aí a moça Queria o pomponzinho Mas aí tinha isso Chupa Ganhei essa necessidade Super fofa É muito linda Gente, vamos encerrar o vídeo Porque aqui tá dando 30 minutos Fora a hora que eu editar Agora vamos para o último Que eu tenho certeza que vocês vão amar Gente, foca nisso E é isso que eu comprei Gente, foi mais ou menos 25 dólares Gente, olha o que eu comprei Ele é tipo literalmente gigante Eu comprei isso aqui no Outlet Mas ele é o original mesmo Porque vende na Disney, né? Lindo! Gente, achei muito fofo E tipo, foi barato Porque olha o tamanho dele Tipo, ele é literalmente muito grande Aí eu fiquei andando com isso, né? No Outlet Só que tem da sacola Mostrei o que dá uma sacola Mega Cabe o quê? Uma criança lá dentro Enfim, gente Vou finalizar o vídeo Com o meu namorado Que namorado, gente? Com tatinhos? Enfim, gente Vou finalizar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado É isso Não se esqueçam de deixar o like Se inscrever no canal E é isso Um beijo para todos vocês Tchau e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau